Seja bem-vindo, escorpião, aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui nesse primeiro vídeo, vou falar pra você da primeira, segunda semana de setembro de 2019. 2019, como sempre falam, é um ano regido por Marte, ok? Aquele acontecimento inesperado, mudanças bruscas em nossa vida. São coisas boas e ruins, né? Mas geralmente são mais coisas boas que tendem a mudar, por um lado positivo da nossa vida aí, viu? Nesse 2019. Vamos saber do amor aqui, escorpião, como é que será pra vocês aí, então? Essa é a primeira, segunda semana de setembro de 2019, muita energia positiva pra vocês, muita sorte. Primeira, segunda semana, saiu a carta do trevo e a carta do chicote. Duas cartas de alerta, viu? Mas com uma fase assim de alerta, né? Mas também dizendo uma fase de aprendizado pra vocês, viu? No amor, a gente tá se referindo, né? A carta do trevo é sempre falar assim, obstáculo a ser superado, né? Mas vocês terão sorte enquanto casal aí, né? São obstáculos que vão surgir para o casal, mas vocês terão sorte pra superar ele e com aprendizado. Em relação aí, desconfianças, incerteza no relacionamento. Mas é o seguinte, são obstáculos, vocês vão aprender com isso, vão voltar com muito mais fortalecida no amor, viu? Pra vocês, enquanto casal aí, escorpião. Segunda semana, a carta do chicote, ela foi uma carta de elemento fogo, né? Então, assim, cuidado com o estresse, cansaço, cuidado com o mal-entendido no seu relacionamento, né? Enquanto o relacionamento que eu tô falando também, né? E cuidado com o que você diz, né? Pra não afetar aí o seu relacionamento. Respira fundo, porque o seu lado espiritual vai estar bastante ativo pra indicar qual é a melhor saída pra vocês nesse momento aí, viu? Deixa o amor vencer, viu? Vamos ver, trabalho e finanças. Saber aí como será, então, essa primeira e segunda semana de setembro de 2019. Energia positiva, muita sorte pra vocês. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta da âncora e a carta do jardim. Primeira semana no trabalho, escorpião aí, saiu a carta da âncora. Ela sempre fala assim de equilíbrio, firmeza, solidez, né? Então é o seguinte, é um momento de muita estabilidade. Tanto que as duas cartas aí, ela fala que você vive um momento aí em seus trabalhos e finanças de um momento de estabilidade, né? Você que tá empregado, é um momento de estabilidade. E de muito sucesso também, né? Um momento de alegria que vocês estão vivendo aí, né? A carta da âncora fala disso, né? Ela fala muito assim que você tá em um momento de estabilidade financeira, um trabalho, é muita prosperidade, né? Podendo, quem sabe, aí você tá no rumo de sucesso em relação a ter uma promoção, né? Devido ao seu emprego, sua energia, no seu trabalho aí. Então, entrando no dinheiro, na vida de vocês aí, escorpião. Tanto, ó, nessa primeira como na segunda semana. Porque a carta do jardim aqui, na segunda semana, fala aí, como eu falei, é um momento de alegria. Você tá onde você tá, você tá trabalhando, fazendo o que você gosta, ok? Para o desempregado também, ó, você tá num momento assim de ascensão ao desempregado. E também pode tá pintando um emprego na área também que vocês gostem muito de atuar. E com isso aí, com certeza, entrando no dinheiro, na vida de vocês aí, escorpião, ok? Vamos saber então da saúde. Como é que será aí pra vocês? Primeira, segunda semana. Muita energia positiva, muita sorte. Primeira, segunda semana. Saiu a carta da cruz e a carta do buquê. As duas cartas são excelentes pra vocês aí, escorpião na saúde, viu? Primeira semana, a carta aí, a carta da cruz, ela sempre fala de sucesso, vitória, equilíbrio. Então, vocês estão num momento assim de muita energia, de muita vitalidade, né? Então, energia muito equilibrada. Tanto que, ó, a carta do buquê é isso. Fala que você tá tranquilo, tá uma paz interior, né? Você tá muito assim, com sua alma revigorada. Então, muita energia pra vocês aí. Muita saúde, né? Tanto físico, mental, como espiritual aí, ó. Tanto a primeira, como a segunda semana aí de setembro, ok, escorpião? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Você gostou desse seu like, compartilha nosso vídeo. Se for novo, se inscreva, por favor. Ative o sininho aí, ó. E no final aqui, ó, desse vídeo, tem aí o segundo vídeo falando da terceira, com a semana de setembro, né? E outros vídeos também falando da sua personalidade, quais são os signos que você combina. Espero que interesse e acesse. Muito obrigado e volte sempre.